desde o tal do ginásio que é muito importante que se você não tivesse feito naquela época eu era levado você sentiu que aquele momento ali eu podia estar lá atrás com a turma trocando ideia, marcando alguma coisa uma bola e tal fazendo piada com os colegas que estavam atuando ali ou tentando atuar poderia, mas algo me levava a estar ativo ali fazendo a coisa, assim como nas aulas de artes plásticas então aquilo me chamou como a tal da fuga vamos ver onde é que isso pode me levar em caminho aí comecei e aí depois de um tempo ele dava aula no tablado também ele me chamou pra fazer a peça de fim de ano, desse ano específico no tablado, aí eu fui pra lá comecei a estudar no tablado com ele, fazendo a peça e fizemos uma peça de final de ano que eu lembro que foi a experiência mais aterrorizante da minha vida eu achei que você ia falar uma coisa completamente diferente rapaz, antes de começar a peça eu tava tremendo vai morrer tava assim ó vai entrar em colapso morri morreu medo de chegar lá na frente e esquecer tipo tudo olhar pra frente vou gaguejar, vou fazer tudo é, muito claro esquecer, dar um branco inquestionável as pessoas encostavam em mim nossa tá tenso tá gelado horrorizado eu tô imaginando a situação deve ser horrorizado horrorizado aí começou a peça aí a gente começava com uma música né a gente começava sentado na plateia engraçado como dizer essas coisas não saem da cabeça dormindo como se fôssemos alunos dormindo pijama e tal aí começava uma música a gente ia saindo da plateia ia indo pro palco aí trocava de roupa no palco aí entrava uma outra música mais atacada né exército do surf né nós somos jovens jovens não saem aí cantávamos aquilo nesse momento eu relaxei falei pô gostou que legal quase também não dá pra ver plateia só ver o palco muita luz muita gente também então não você não tem e que barato aí começam as cenas começa a fazer e tal e começa a dar um gosto de pô quero mais quero mais quero mais dá aquela aquela sede né cara deu um barato qualquer que eu queria mais queria fazer mais já fizemos dois dias quatro apresentações acabou porra fiquei louco ah não tem que ter tem que ter aí continuei a fazer não aí ele abriu esse mesmo professor foi abriu um curso ah claro que não nessa época ele acabou a peça e ele resolveu montar um espetáculo profissional com alunos dele o ateneu do Raul Pompeia pegou o livro reuniu uma turma uma galera e nós começamos e abriu chama gente bacana pra ler tal pra gente fazer aqui e aí começamos a ler o livro ali no CEP de Ipanema conseguimos um espaço pra ensaiar começamos ali a ensaiar tal não sei o que a produzir tudo 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 a produzir tudo tudo chegou um determinado momento já com os com os papéis indicados apontados ele me deu lá um camarada pra fazer o João Numa que era um bedel como o conselho do nome disso aquele cara que fica ali tomando conta dos alunos tal um super coordenador não é um espetô espetô é um espetô era o tal do bedel na época do do Raul Pompeia aí um dia ele me diz esse eu adoro num bar a gente tava num bar conversando aí ele me olha você não pode fazer esse papel que tá fazendo aí eu putz por que Daniel ninguém entende o que você fala dessa forma assim na e aí como é que tu se sentiu tomou uma porrada né eu falei pra ele assim eu falava se em um mês eu não eu não estiver falando certo eu vou sair da peça eu falava assim frajola frajola é verdade assim aí fui pra uma fonoaudióloga caramba e aí comecei não porque tem gente que escuta isso desanima e acabou e você conseguiu seguir em frente posso abrir um adendo muito rápido engraçado que você lembra exatamente como você fala e você provavelmente eu não sei imitou exatamente a forma que você fala porque eu uso eu uso em determinados papéis caramba é porque você fez uma contração assim que eu achei exatamente porque o meu S eu botava a língua em cima então o ar sai pelo lado e você tem que colocar embaixo pro ar sair caramba pelas enfim não que mas se você quer trabalhar com a voz você tem que ser o mais claro você tem dubladores com alguns simbilar sim você tem atores com alguns o Cazuza lembra do Cazuza ele botava um assim tipo Romário ele tinha um assim mas nada impediu que ele se tornasse que ele cantasse muito aquelas coisas não era uma voz não mas você eu pelo menos tenho um não vou dizer que sou fã mas eu porra acho Cazuza marcou a minha vida em todos os sentidos acho que muita gente na época Cazuza poeta o jeito de cantar o Cazuza cantou depois você vai ouvir o outro é diferente por exemplo você vê ele cantando exagerado lá no CD e você escutar o Frejá cantando e o Frejá canta muito bem mas você pega essa diferença mas tem aquela coisa é como o Tim Maia o Tim Maia cantou chega essa aí acabou já mostrou a melhor acabou não tem graça Elvis Presley acabou acabou você vê na voz dele não vou ficar e na voz do Roberto Carlos é diferente é um peso são pesos diferentes às vezes no silêncio da noite quando o cara me entra com isso podem ter as versões que são boas Caetano só que o cara é o cara né enfim pra mim é mas é o que Caetano fala numa versão arrasadora do Tim Maia é aquele famoso assim hoje em dia a gente tem um eu vou abrir esse parêntese hoje em dia a gente tem esse problema das pessoas acharem ou é ruim ou é bom às vezes o que é ruim pra você não é ruim pra mim inquestionável aí assim mas você pode falar não eu não curto mas não tô dizendo que é ruim não eu não só prefiro essa aqui é lógico entendeu eu não enfim eu não gosto de amarelo mas e daí acabou o amarelo exato deixa o amarelo deixa a pessoa viver com o seu amarelo não que eu não gosto de amarelo mas deixa a pessoa por cada um né tem assim e isso se estende em tudo ah você é de tal religião então você é um capeta complicado né ah você então você você gosta dessa música então tu é burro limitou verdade eu eu sempre falo sobre essa aí a gente vai voltar eu queria voltar que você voltasse com a história da voz mas eu te queria também abrir esse parêntese que eu passei alguma coisa parecida como eu fui nascido e criado em favela então eu entrei no mundo corporativo eu vou com gírias certas gírias eu atendia telemarketing e era uma dificuldade hoje em dia você tem telemarketing de empresa que eles deixam que o atendente fale gíria pra se aproximar da pessoa que tá ligando mas na época não podia falar gíria então era uma dificuldade e você tinha você tomava advertência se você falasse tipo um valeu pro cliente um valeu um coé pro cliente tomava advertência na dublagem era assim 15 anos atrás na dublagem se você pega filmes da década de 80 90 pra ver você vai ver lá o cara vamos botar aqui uma pessoa de baixa formação cultural qualquer que seja falando pode deixar que eu vou pegá-lo não falaria fica engessado demais não fica mas se puser onde quiser você vai ouvir isso qualquer todo mundo falando numa correção parece porra acho que fica chato inclusive o cultural que tem exato tal de Brasil todo mundo é tchan né e muita gente vende isso pra fora vende só quem fala bonito como eram as locuções remédio tal o Brasil não é uma das mais importantes nações não era assim que a gente ouvia aqueles e ninguém fala assim ninguém eu passei um dobrado pra poder tirar gírias eu acho que desculpa te cortar pode falar eu acho que assim a dublagem hoje tá bem mais posso estar falando besteira tá reconhecida assim o pessoal tá gostando mais tá crescendo essa legião de fã pela aproximação do linguajar tá lógico você não podia você não tinha palavrão não tinha e era aquele negócio de droga e ninguém fala droga e negozou até hoje essas dublagem estigamente você pode falar fora o merda o porra o joel o joel né fora fora ninguém fala droga fala inferno é cacete é não vai falar droga não fala supimpa supimpa então né mas essa assim como ninguém falava você quer você quer mesmo saber o que está acontecendo então o mundo pergunta você quer mesmo saber o que está acontecendo não é bem natural normal original você quer mesmo saber o que ninguém você quer mesmo saber não fala nunca falou talvez no século 19 mas o povo não falava não falava quando o dom joão chega se falava um portubi é se falava uma mistura as pessoas não conseguiam se dialogar porque o povo aqui falava um português com tupi o negócio e o português lá não tinha cara entendeu e essa química é isso então mas voltando lá eu continuo a história como que você foi mudando essa coisa aí eu fui fazer fono fonoaudiólogo Maria Helena Croft era o nome da fono espero que esteja vivo enfim mas enfim e aí ela começou a trabalhar comigo agora uma coisa que eu digo para alunos e digo para colegas enfim digo para para o mundo digo para vocês não adianta você vou vou melhorar a minha voz e não trabalhar ali não se dedicar mas eu estou fazendo eu estou fazendo fono sim mas você não está melhorando mas mas eu estou fazendo você está fazendo está só pagando está pagando você vai uma vez por semana faz ali ali meia horinha e acabou não faz mais nada e vai embora é como análise mas eu estou me analisando não você vai lá fala 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 e quando sai fecha a porta e não fica a análise ficou lá dentro e a análise é a eu acho que é uma grande expressão desse papo é exatamente o constante o você se manter em análise fora dali por que eu fiz isso? putz vacilei não errei aqui aqui eu tenho que melhorar assim como foi o que eu fiz falei pra cacete eu ficava no ônibus onde quer que fosse fazendo os exercícios quais são como é que é? pra mim no caso tudo vai depender de qual problema é detectado entendi um pouquinho assim pode ser um negócio que tem que limpar como se faz pode chegar ao nível de operação de um calo alguma coisa o F como é que se controla a língua deve ter algum exercício o meu caso não era esse a minha língua não saia ela subia então ela fez a minha língua descer com relaxamento me indicando agora eu tinha que estar sempre ligado a minha língua ela colava no céu da boca ficava aqui forçando aprendi a descer essa língua a relaxar a relaxar e outros e infinitos exercícios forçando o S sem esse negócio de lápis rolha não sei se há não vou negar que possa mas pra mim não foi indicado e o resultado eu acho que foi brilhante porque primeiro eu tirei o S que enfim não não acabaria com a minha vida se eu fosse advogado estaria falando diante do juiz numa boa e o juiz me ia ficar acho poderia mas não sei não acho acredito que não também acredito que não fui trabalhando fui ajustando fui resolvendo e aí acabei ganhando um outro bom papel na peça e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti